Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tava um pouquinho sumida, mas hoje eu voltei, tá? Voltei com tudo, gente. E hoje eu vim trazer uma dica que é sobre o Facebook, tá gente? Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, dá o seu like, tá? E não esqueça de ativar o sininho da notificação, tá bom pessoal? A dica que eu dou hoje do Facebook é sobre como você saber quem é que vê os seus stories. Se é seu seguidor, se é seus amigos, ou se é só uma pessoa curiosa lá, tá? Sempre tem um curioso que consegue ver os seus stories lá, tá? Do Facebook, tá? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra ver quem são esses curiosos e quem são os seus amigos que vão ver os seus stories, tá bom? Tá página, no teu perfil, tá? Eu tenho os dois, então eu vou mostrar pra vocês no perfil, tá? Vamos lá. Perfil. Você vai clicar no teu perfil e entra no teu perfil. Você vai ter três pontinhos aqui, ó. Clica. Opa. Clica aqui nesses três pontinhos, gente. Aí, você vai ir aonde diz Registro de atividades, que é aqueles três pontinhos. Agora, você vai vir aonde diz Itens Arquivados. Em seguida, Arquivo de Stories. Clica lá. E aí, em Configurações, pessoal, aqui em cima. E, em seguida, ver todas as configurações dos stories. E logo em seguida, aqui vai ter, ó. Privacidade dos seus stories. Essa primeira aqui, gente. Clica lá. E aí, logo embaixo, vai dizer aqui, ó. Personalizado, gente. Escolha com quem compartilhar seus stories. Clica ali. E aí, vai aparecer. Primeiramente, aparece os seus amigos, os seus seguidores. E do ladinho, olha só. Arrasta pro lado, gente. E aí, vai aparecer os curiosos aqui, ó. São as pessoas que não seguem você. E não são os teus amigos que conseguem ver o teu perfil, gente. E aí, pessoal. Você já sabia dessa dica? Se você não sabia dessa dica. E você descobriu agora. Ou se você já sabe. Vai lá. Se inscreve no meu canal, tá? Ativa o sininho de notificação. Assim, você vai estar me ajudando muito no meu canal, tá bom, gente? Beijinho. Até a próxima.